Olá, bom dia. Falamos ao vivo do Palácio da Alvorada, em Brasília, residência oficial da Presidência da República. É aqui que o presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda de trabalho hoje. Uma agenda que começou cedo, com uma reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Santos Cruz. Os ministros já deixaram o Palácio da Alvorada, mas não conversaram com jornalistas. O presidente Jair Bolsonaro está reunido neste momento com o presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre. Já na parte da tarde, às três horas, o presidente Bolsonaro tem reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, também aqui no Alvorada. E o governo definiu nesta quinta-feira os principais pontos da reforma da Previdência. De acordo com o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, ficou definida a idade mínima para aposentadoria de 65 anos para os homens e de 62 anos para as mulheres, com uma regra de transição que deve durar 12 anos. A proposta deverá ser encaminhada ao Congresso Nacional na semana que vem. Segundo o Marinho, o presidente Jair Bolsonaro deve fazer também na semana que vem um pronunciamento à nação explicando os principais pontos desta reforma. Bom, e a gente volta a qualquer momento com outras informações. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.